Gente, hoje é dia de produção aqui em casa, que eu falei pra vocês que eu tava ansiosíssima pra esse dia chegar, que os arquitetos eles trazem absolutamente tudo de produção, assim, pra compor com as coisas que a gente já tem, eles misturam tudo, eles colocam os dedos mágicos deles e as coisas ficam maravilhosas. Então a equipe da Figueiredo Fischer tá aqui, eu sou entrona, então eu tô aqui também. Eu adoro participar de tudo e aí eu quero gravar pra vocês, porque eu acho que é uma coisa que a gente acaba tendo muitas dicas e acabar aprendendo bastante com eles. Olha que linda, dá aquela naraota e ela fez pra mim isso aqui, ó. Na verdade, ela mandou pra minha casa, eu meio que montei um personalizado. Aí tem as duas meninas e as duas cachorras, eu tô aqui na Fabi, hoje. A gente finalizou a obra. Então hoje é o dia do que eu vou fazer, né? Da produção final. Então como que funciona? A gente finalizou todos os ambientes, todos os móveis chegaram, então a gente traz toda a parte da produção, desde a parte de almofadas, enfeites decorativos, mesinhas laterais, tudo. Então a gente completa o apartamento com a parte da produção, a gente mescla algumas peças que a Fabi já tem com peças novas, que a gente acha que vão completar o ambiente, porque ela tem uma estante grande, ela tem uma mesa de centro grande, então precisa de bastante coisa de produção. E a gente também trouxe os quadros, as obras de arte pra gente testar, a gente testou algumas opções e agora a gente tá tirando as fotos e vocês vão ver o resultado final. Tchau. Tchau. Como vocês viram no vídeo anterior, que a gente mostrou os acabamentos do apartamento, as cores, a paleta, a produção é a mesma coisa. A gente escolhe materiais, cores e texturas que combinem com a paleta de cor do apartamento. A gente tentou usar, por exemplo, a estante é muito grande, então a gente tentou não colocar muita cor, a gente tentou usar coisas mais neutras pra não carregar tanto na estante. Na mesa de centro também é a mesma coisa e assim, o mesmo pensamento com as obras de arte. Então a gente tentou não carregar, porque a gente já tem bastante cor na decoração, o terra, o verde. Então a produção a gente quis fazer uma coisa mais neutra, mais leve. Tchau. Pra mim, a produção é o que dá a alma da casa, sabe? A casa fica pronta, linda, os móveis vêm, por exemplo, esse sofá que eu tô sentada, ele veio com as almofadas do próprio tecido do sofá. E de repente você vai na produção e coloca uma almofada assim, como essa da Codes. Olha a diferença que dá, ela dá textura, ela dá uma informação diferente pro sofá, ela preenche mais o espaço, sabe? Aí você pega um cantinho de parede que não tem nada e do nada você coloca umas folhas douradas, que nem a gente colocou. E assim você vai trazendo o charme da casa e você vai trazendo a personalidade de quem mora na casa. E eu acho que o bom arquiteto, o arquiteto que é excelente, ele sabe trazer a personalidade dele junto com a personalidade das pessoas que moram na casa. E aí juntar essas duas coisas pra transformar numa coisa incrível. E a Figueiredo Fischer, eu acho que faz isso como ninguém, sabe? Eles trouxeram muita e muita coisa pra complementar com as minhas coisas. Então pra vocês terem ideia, todos os meus livros de decoração foram usados, todos. Maioria dos meus objetos de decoração, aliás, acho que quase todos foram usados também. Porque é isso, a ideia não é tirar tudo que a gente tem e colocar tudo novo, não. É mesclar e trazer assim uma combinação perfeita pra ficar lindo, pra ficar com personalidade, pra trazer nossa história pra dentro da nossa casa. Também pra trazer esse ar de decoração bonito que os arquitetos sabem fazer melhor do que ninguém. Então por isso que esse dia de produção pra mim é tão importante. E eu tô muito feliz com o resultado, achei que ficou lindo, 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 lindo. E durante essa produção toda a gente escolheu as obras de arte pra minha casa, pra nossa casa. E a gente ficou bem feliz com as nossas escolhas também. A gente já tinha escolhido algumas e agora a gente pendurou as que faltavam. Eu até ganhei de presente tuas obras, mas é isso eu vou contar pra vocês nos tours que eu vou fazendo. Porque eu acho mais legal ir mostrando aos poucos, em detalhes, explicando cada obra. Por que a gente quis colocar, que eu acho que a arte é a coisa mais importante, mais delicada e mais pensada da casa. Mas assim, tô muito, muito feliz com as nossas escolhas. Bom, gente, vocês viram que a gente passou até de um dia pro outro. A Lila veio de novo aqui, que hoje ela tá fazendo fotos profissionais da casa. Finalmente a produção foi feita, que eu tava muito ansiosa e empolgada. E agora eu tô muito feliz que minha casa tá prontíssima. Eu nem acredito, assim. Eu olho e falo, gente, eu não acredito que eu moro aqui, sério. Pensa assim, na casa dos sonhos que eu sempre visualizei na minha cabeça e ela se transformou em realidade. Eu tô muito feliz. Muito, muito mesmo. Vocês vão ter que me aguentar aqui com bastante conteúdo de decor, que eu sei que vocês gostam. Então eu fico muito feliz porque eu também adoro fazer. E aí a minha ideia é gravar tours nos espaços, mostrando todos os detalhinhos, cantinhos, objetos de decoração, obras de arte. Por que a gente pensou em tal coisa, tal coisa. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa ideia de fazer os tours por etapas, assim, pra gente ter bastante conteúdo. E também pra matar a curiosidade de vocês. E eu sei que vocês estão afim de ver os tours. Então deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver, como vocês gostam de ver. Eu vou tentar fazer da melhor maneira possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei. Eu acho que é um vídeo que traz muita informação de decoração, muita ideia, muita dica. E é isso. Se vocês gostarem das imagens e tal, printa. Minha dica é essa. Printa aí pra tentar replicar na prateleira de vocês, enfim. É sempre bom pegar referências e tentar fazer na nossa casa de uma forma assim, sabe? É isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Compa esse negócio aqui pra mim. Olha que coisa linda. Que negócio. Isso aqui. Nem sei pra que serve, mas eu gostei. Compa. Você nem quis lá fazer com isso. Eu não sei, eu posso servir café pra você na cama. Mas é que eu gostei do design. É muito louco. Olha só. Olha só, Tifa. Olha, quem serve isso? Uma bandeja. Uma bota? Olha, tá vendo? É uma bandeja, é real? É, acertei. Mas onde a gente vai botar esse? Ah, eu não sei. Mas eu já gostei. E aí, eu vou botar esse negócio aqui. E aí, eu vou botar esse negócio aqui.